oi pessoal tudo bem com vocês meu nome é lara rodrigues e está começando mais um vídeo no canal bom o vídeo de hoje vamos gravar um carroça mas antes se inscreva no canal deixe seu like e me segue no Instagram esse é meu livro uma bolsinha em uma saia preta e aí gostaram oi 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 denoemos é pergunta senhora chegamos aqui na roça e gente pour o vídeo Tchau!